Grupo Arte, pois é, amigos do Papo Musical, morreu Moraes Moreira. Ontem mesmo eu estava fazendo uma playlist das canções em inglês e em português que eu gostaria de tocar, que eu considero difíceis. A segunda da lista, a primeira era o Bêbado Equilibrista, do João Bosco de Blanc, e a segunda era Meninas do Brasil, que tem como compositor musical o próprio Moraes Moreira. Esse menino de Catulé, que foi para Salvador e juntou com uma banda de rock, um dos maiores guitarristas do Brasil e do mundo, que era o Pepeu Gomes, nos anos 70, e que no Rio de Janeiro encontram outro baiano, o João Gilberto, que faz com que esse grupo desperte para o samba. E esse é o verdadeiro rock samba, o samba rock. Vários discos saíram nos anos 70 com o nome de Samba Rock, mas eram atribuídos ao Jorge Benjó, e o Jorge Benjó não tocava rock, nunca tocou rock. O Jorge Benjó tocava sol com samba, ou só samba, ou samba do jeito Jorge Benjó. O verdadeiro rock samba, samba rock, que depois foi regravado pela Marisa Monte, na época que me amorava com o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira. Por sinal, o último show que eu vi era o Davi, com o Moraes Moreira e o Armandinho, no Rio de Janeiro, foi levado por Marcos, um amigo nosso lá do, que ensinou na escola Dom Pedro II, e que estudava no Conservatório Nacional lá da UFRJ. Muito aperca pra gente esse cara do rock, do samba, muito brasileiro, que depois foi pro Prevo, faço muito tempo em Pernambuco tocando o Prevo, mais do que na Bahia, e que está muito ligado ao Carnaval da Bahia, ao Carnaval cantado, antes que viesse a trilha do Axé aí no meio dos anos 80. Uma grande perda, estamos em mandados, a identidade, a cultura brasileira tem essa ponte pulsante, dos quais vários de nós gostamos, e vale a pena fazer essa rede de solidariedade, e eu diria até de lamento, mas também de celebração de uma coisa tão viva como a composição, a canção e a voz de Moraes Moreira. Um abraço a todo mundo, nos vemos aí, até outras.